Nossa, foi uma coisa muito horrível. Chegou de noite, não tinha pra onde ir. Fui caminhando direção à minha escola pra tentar ver se eu achava algum lugar no Clemente Pinto. Fui caminhando e aí não achei. Aí eu vi essa pra cima, me lembrei que eu pegava ônibus e eu peguei e sentei. Aí como tinha o busso mais escuro de noite, mais preso, tinha mais volume. Fiquei sentado esperando passar o dia. Dormi, peguei minhas roupas, me cobertei tudo pra não passar frio. Aí o medo e seguro ao mesmo tempo de ser área central. Qualquer louco podia vir me matar, o que seja. Aí eu fui pra um lugar onde eu conhecia mais, foi onde eu me criei, pioneiro. Fiquei nas perdas lá, onde estão construindo as coisas. Nossa, meu emprego foi uma coisa que eu tive que lutar pra conseguir. Ao mesmo tempo, o meu sonho de trabalhar na codeca já vinha desde pequeno. Meu pai trabalhou como coletor, mas a única diferença é que eu não aproveito essa oportunidade. Ele saiu da codeca por causa das drogas. E eu desde pequenininho queria, queria trabalhar igual ele. Mas não consegui nem o mesmo caro que ele, mas quase. Consegui pra campeonador. E chegando lá, a outra é diferenciado. Tive que passar no concurso, tive que fazer as provas com 17 e possui com 18. Nossa, não tem explicação, a menor coisa. Tem teu dinheiro honestamente, tem que precisar roubar, tem que precisar matar. Tchau. Tchau. Tchau.